Daí Top News! Salve, salve, internuta! Bem, minha gente amiga, outra notícia acabou de chegar, hoje não tá fácil, viu gente? Muito difícil, muitas mortes que realmente deixam a gente muito sentida, entendeu gente? Quem tem coração fica sentido de verdade. O maratonista, grande maratonista, né gente? Gessé Rodrigues faleceu após sofrer acidente e a suspeita é de que ele foi atropelado na BR-60 em Anápolis. Pois é, minha gente amiga, o atleta Gessé Rodrigues de Paula, de 36 aninhos, faleceu após sofrer um acidente na BR-60 em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito na cidade. A principal suspeita é que ele tenha sido atropelado por um motociclista, que fugiu do local em seguida. O acidente aconteceu na quinta-feira, dia 30, segundo o Hospital de Urgências de Anápolis. Gessé chegou a ser internado para tratar dos ferimentos, mas não resistiu. A delegada responsável pela investigação do caso, Maris Leide Santos, contou que as investigações já estão em andamento. Abre aspas, diligências já estão sendo feitas com ordem de missão policial, a fim de identificar possíveis imagens e testemunhas sobre os fatos. Fecha aspas, explicou. Segundo amigos da família, o enterro deve ocorrer às 14 horas desta sexta-feira, no caso já aconteceu, né minha gente? No cemitério Parque de Anápolis, também de acordo com conhecidos de Gessé, ele era formado em química, olha gente, igual a mim. Nossa, trabalhava em uma empresa na área, mas era apaixonado pela corrida. Praticava o esporte há cerca de 10 anos e sempre ajudou outros atletas. Nas redes sociais, minha gente amiga, muitos amigos e parentes lamentaram a morte de Gessé, entre eles o professor de educação física que administra um projeto de atletismo na cidade, Gislei Pimentel. Abre aspas, hoje perdemos um grande camarada, Gessé Rodrigues, grande amigo, grande atleta e um ser incrível, do qual tive o privilégio de ser professor e amigo. Fecha aspas, escreveu.